Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma CP, uma oficina de criação de personagens. Faz um certo tempo que eu não fazia CPs, então bom que estou fazendo uma barreira de novo. O tema em questão é um tema que eu percebi e pensei ontem, e ele é o seguinte, é a preponderância do ideal sobre o humano. Por que que eu elenquei esse tema para falar um pouco no meu CP, né? Uma coisa que eu vi falando aqui talvez, esporadicamente, nos outros vídeos, mas virou um tema agora, né? Eram coisas que estão relacionadas no decor de outras falas. Agora eu vou tentar focar para conversar um pouco sobre a preponderância do ideal sobre o humano. Primeiro, preponderância quer dizer que é uma espécie de substituição, de submissão, de supressão, de troca, entendeu? É uma coisa que está além, que não pode coexistir. Então, é uma exclusão. Você tem dois elementos que você necessita. O ideal, que seria o tópico, o desejado, o perfeito, o aceito, com as características, com estrutura adequada. Enfim, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Pode ser um ideal físico, por exemplo, digamos, uma coisa machista comum. E eu tenho isso. A gente desejar mulheres bonitas, com corpos específicos ou com aparências específicas, antes da humanidade delas. O humano é secundário. O que interessa é o fetiche. O que interessa é a estrutura. Então, tem um ideal e tem um outro lado que é negligenciado. E a preponderância sempre vai no ideal. Essa é a pegada. Quando a gente pensa em escola, a mesma coisa. Você não analisa o aluno pelo esforço ou pelo resultado em fracasso. Você analisa o aluno pelo resultado em êxito, pelo resultado em adestramento, em adequação, adequabilidade. Então, a pessoa tem que estar equivalente ao desejado. Ela tem que estar em um patamar de reconhecimento, de respeito. Que implica que, se ela não estiver nesse patamar, ela não tem a qualidade necessária para estar ali. Ou para receber aquilo que ela poderia receber. No caso de alunos, nota. Ou esmero. Cuidado. Um olhar atencioso. Um olhar compreensivo. Um olhar de admiração. Entre essas coisas. O trabalho é a mesma coisa. Sempre tem a preponderância do ideal. Do trabalhador que trabalha 20 horas por dia. Que ganha um salário de 200 reais. E mora no emprego. E sei lá. Tanto é que tem empregado doméstico com casa. Que mora na casa dos patrões. Então, o ideal é que a pessoa seja seu escravo. No mundo brasileiro atual. Pelo menos em tendência. Uma tendência. Não é o perfeito. Não é tipo o vigente. Mas é uma tendência. Não apenas esporádica. Mas, às vezes, um tanto quanto constante. De que o trabalhador. Se ele não tenha. Sei lá. Seguros de emprego. Seguros de emprego. Férias. Que não tenha. Décimo terceiro. Que não tenha. Que tenha. Que trabalhar. O horário que o patrão quiser. Que não tenha. Defesa trabalhista. Ou seja. Pegada, né. Enfim. Não tem nenhum tipo de. Vínculo. Que. Onere o patrão. Isso é um ideal. Ele está sobre. Preponderando sobre. O humano. Então. É uma circunstância. Muito constante. Muito comum. Em relações de amizade. A mesma coisa. Se você tem um amigo. Que. Comete um erro. Erro. No sentido de que. É uma característica. Que ele tem. Pode não ser uma característica. Ativa. Mas sim. Circunstancial. Por exemplo. Ele é um pouco. Machista. Ou ele é um pouco. Sem querer. Racista. Ou ele é um pouco. Sem noção. Porque ele nasceu. Num contexto. Onde. Ele expressa. Esse ser. Sem noção. Em certa medida. De maneira. Ingênua. Em certa medida. De maneira. Idiota. Porque ele é idiota. E você. Em vez de tentar. Ajudar a pessoa. A entender. A complexidade do mundo. A abraçar a pessoa. Na sua identidade. Na sua individualidade. Você tende. A excluir. O indivíduo. Porque ele não. Está adequado. Ao que eu. Exijo. Como amigo. Ao que eu. Exijo. Como ser humano. Isso em relações humanas. Não é só. Em características morais. É em. Todas as características. A gente faz amizades. Com pessoas semelhantes. Que pensam. Ou tem. Raciocínios. Ou visões de mundo. Mais próximas. Isso é incutido moral. Porque episteme é moral. Mas. É uma. É uma constante. Ou seja. A preponderância do ideal. Ou do espelho. Em vez. É. Do humano. Em troca do humano. Sobre o humano. Então. Aquilo que você é. Como indivíduo. É negado. Constantemente. Na sociedade. É negado. Pelo gênero que você tem. Pela cor de pele que você tem. Pela faixa etária que você tem. Pela origem social que você tá. Ou tem. Enfim. Pela origem intelectual que você tem. Tudo é. Um. Panorama de juízo. Um panorama de julgamento. Que vai ser. Colocado numa balança. E vai ser. Excluído. Segregado. Agredido. Às vezes violentado. Agredido no sentido de. Com força. Você vai ser expulso. Em certos locais. Eu já fui expulso. De movimentos doentio. Já fui expulso. De grupos. De amigos. Já fui expulso. De blog. Foi forçado. E convidado. Paliatinamente. Por pressão. Porque o cara foi pressionando. O cara foi pressionando. O cara foi pressionando. Aí foi tentando me adequar. Foi tentando me adequar. Mas eu falei ó cara. É. Vou dar uma dica pra você. Tem como você. Preponderar. A forma. Preponderar o conteúdo. E não a forma. Porque a forma que você está exigindo. Eu não considero. Vamos conversar. Eu não considero como absoluta. Eu considero como. Referencial. Como sugestão. Como uma espécie de. Enfim. É. Orientação. Mas se você colocar a forma do negócio. Como definitivo e absoluto. Você vai me asfixiar. Vai asfixiar a minha expressão. A minha criatividade. A minha vontade. A minha motivação. Vai asfixiar. A minha. A minha criação. Artística. Crítica. E a pessoa falou. Não. Se você não segue. Você não é adequado. Se você não é adequado. Você não pode ficar aqui. Ele preponderou o que? O ideal. Em vez do humano. A minha figura humana. Foi menos prezada. Indiretamente ou diretamente. Quer ele. Queira. Quer não. conciliação. Porque. Não tem conciliação. Era uma função. Não remunerada. É claro. Gratuita. De. Custo de tempo. Custo de pesquisa. Ainda mais. Pelo nível de complexidade. Que são. O que eu estava me propondo. Eu estava me propondo. Coisas muito complexas. Coisas com abrangência. Muito maior. Que levam um bom tempo. Um hobby. No caso. Então tem isso também. Mas a preponderância. Do ideal. Que é a preponderância. Da aparência. Que é a preponderância. De uma forma fixa. Enfim. É um ideal. Um tanto. Quanto. Ilusório. Obviamente. Ilusório. E eu. Penso. Que identidade fixa. É uma corrente. Que asfixia. E que tudo bem. Seguir um norte. Mais ou menos. Organizado. Mas. Se tornar refém. Desse norte organizado. Ou seja. Dessa. Estrutura. É muito pernicioso. Seja essa estrutura. O poder. Aplicado. Numa sala de aula. O poder. Aplicado. Nas relações afetivas. Poder. Aplicado. Numa relação de trabalho. Poder. Aplicado. Numa relação de hierarquia. De professor. Ou de qualquer tipo de hierarquia. Ou de relacionamento. Relacionamentos com o mundo. Também. Essa hierarquia. Onde a identidade. Prepondera. Onde o ideal. Prepondera. Onde a lógica. Prepondera. Razão. Na filosofia. Tem muito disso. E você tem que fazer os negócios de acordo com o percurso. Se você não faz de acordo com o percurso. Que é fazer um comentário submisso. Em geral. A um autor. Você é. Você é. Como é que é a palavra. Você é. Afastado. Né. Você é. Limitado. Você. Não é convidado. É o contrário disso. Você é. Desmotivado. E você. É recomendado. Que se você fizer isso. Você vai se dar mal. Ou você tá fazendo errado. Então. Uma pressão lenta e gradual. Constante. Que se você não tomar uma forma. E se a forma não for preponderante ao conteúdo. Se a sua expressão. É. Não for. A aparência. É. Não for uma espécie de. Amálgama. Sei lá. Exigida. Pelo setor. Pelo roteiro. Pela situação. Pelo sistema. A metodologia. Ela. Tem muita mais força. Do que. A expansão criativa. Do que. A expansão. Desenvolvimento. De. 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 Imersão. Em diversas. Pluralidades. Então. Você é sempre condicionado. A focar sua diversidade. Numa. Estrutura. Fique-se rígida. Então. Essa pegada. Em filosofia também. Em outras áreas. Isso mata. Cara. Isso mata a vibe. Assim. Tipo. Eu fico extremamente frustrado. Se você não me der carta branca. Para ser eu mesmo. Até certo ponto. Eu entendo. Que eu tenho que. Me moldar. Me manejar. Me adaptar. Mas. Tem coisas. Que são coisas. Simplesmente estúpidas. Tem coisas. Que não fazem o mesmo sentido. Que são regras. Que você abaixa a cabeça. A cabeça. E poderia. Muito bem. Não precisar abaixar a cabeça. Por exemplo. Novamente. No blog. Utilização de palavras complicadas. O algoritmo. Encrenca. Com palavras. Densas. Encrenca. Com frases. Longas. O que. Não faz sentido. Porque. É um algoritmo. É um. É uma. Sugestão. Do que é. Vigente. No mundo. Que. Através. Da sua. Propagação. De forma. Determina. O pensamento. Do indivíduo. Se o indivíduo. Tem um pensamento. X ou Y. Ele foi influenciado. Por esse tipo. De estrutura. E a estrutura. Se tornou válida. Porque o indivíduo. Acabou. Aceitando a estrutura. Que não tinha um parâmetro. De conferência. Se ela era exitosa. Ou não. O êxito. É a via de mão dupla. Entre a correspondência. Do indivíduo. Se mantendo. Esse ciclo. E esse ciclo. Ser tornado. Cientificamente. Como um ciclo recorrente. O que dá. Uma base científica. Para você dizer. Isso aqui. É mais funcional. Porém. É mais funcional. É uma sugestão. De mais funcional. Se você pega. Isso. Como. Determinação. Como. Um norte forte. Como uma. Submissão. A regra. A longo prazo. Você ganha. Uma. Um tédio. Você ganha. Um desgaste. Você ganha. Uma. Bem. Tudo bem. O negócio pode ser dinâmico. Ele pode variar. E como ele varia. Você também varia. Mas de um modo ou de outro. Você não está sendo humano. Você está sendo um robô. Então a sua expressão é robótica. Você tem um chefe. E quando você está falando de arte. De expressão. E de escrita. Ou falando de opinião. Ou falando de. Sincronização. Com. Com o seu sentimento. Se você se submeter. Em tese. Na prática. A uma ordem. Uma estrutura. Seja o seu chefe. Você está sendo um robô. Se você tiver um robô. Que faça a mesma coisa. Você pode muito bem. Substituir humano ao robô. A mesma lógica do capitalismo. Se você tem alguém. Que faça a função. Que você quer que faça. Daquele jeito. Tipo. Um drone. Ou uma máquina. Você tira o humano da linha. Põe o robô. O robô. E o robô. Substitui o humano. O que é. O ideal. Sobre o humano. A preponderância do ideal. Isso acontece o tempo inteiro. Em todos os lugares. Agora. Se a pessoa pensa que seu chefe. Se ela pensa que tem autoridade sobre você. Que o A. Que a sua humanidade. Que a sua expressão. Não tem o valor. Que poderia ter. Ou que ela tem que ser realmente. A encolerada. Ou seja. Se você não segue as regras. Você. É que nem aquela matáfora do. Do Naruto. Né. É. Pessoas que não seguem as regras. São um lixo. Porque elas estão quebrando as regras. Pessoas que traem os seus amigos. São mais do que lixo. Então. É o mesmo panorama. O ideal. É seguir as regras. Pessoas que traem os humanos. Os seus amigos. São pior do que lixo. Então. Como é que eu vou falar. Tipo. Você me tratou pior do que lixo. Porque você acha que. Eu não segui as regras. Ou. Entendeu. Aí. Pode ser um desvio de. Talvez. Picuinha. Relativo a. Como foi uma pressão. Com o site. Nesse caso. Em específico. Picuinha. Relativo a pessoa. Talvez a pessoa não seja. A pessoa X. Como eu falei. Também a pessoa ideal. Adequada. Pro local. Ou que. Você goste. Mas. Tudo bem. A escolha é uma só. E a escolha. Foi uma escolha. Pelo ideal. E não pelo humano. O humano. Ele foi. Convidado. A seguir. O seu rumo. Porque. Ele não. Não baixou a cabeça. Não sei lá. Não fez o que devia fazer. O que é. Absurdo. Porque. De acordo com a função. O que se deveria fazer. Você ser. Você mesmo. Se expressar. E fazer o que você tem que fazer. Agora. Como eu falei. Virar. Escravo do sistema. Não. Porque. Eu entendo que ser escravo do sistema. Eu sou. Funcionário público. Eu sei o que é seguir regra. Eu sei o que é. Pegar. Transporte público. Eu sei o que é. Ficar asfixiado o dia inteiro. E não poder se expressar. Agora. Quando eu posso me expressar. Eu não posso me expressar. Então. Vou ficar asfixiado. Mesmo no meu momento de liberdade. Se eu ficar asfixiado no meu momento de liberdade. Não vale a pena. Se for optativo. Não vale a pena. E aí. Entra naquele esquema. Quem está escolhendo. Me asfixiar. É o sistema. E quem está reproduzindo o sistema. Não sou eu. Eu estou tentando. Ser eu mesmo. O que implica que. O ideal. Preponderou sobre o humano. E o humano foi descartado. Isso acontece comigo. Com tanta frequência. No movimento. Foi pior ainda. Foi bem pior. Foi tipo. Ou você calar sua boca. E fica quieto. No seu canto. Excluído. Fazendo parte da massa. Tipo. Somando ali no cantinho. Como se fosse um objeto. É. Descartável. Um peso de papel. Ou você. Sai fora. Ou você faz isso. Ou a gente vai brigar com você constantemente. Que é um ambiente tóxico de abuso. Um ambiente abusivo. Então. Obviamente. Eu tive que sair. Outra coisa que aconteceu comigo também. Foi uma relação de amizade abusiva. Onde a preponderância do ideal. Que seria. Você não pode falar tais coisas. Você não pode expressar seus sentimentos. Você não pode ter tais sentimentos. É asfixiante. Eu não posso expressar os meus sentimentos. Eu não posso ter sentimentos. Eu não posso conversar de igual para igual. Eu tenho que sofrer abuso emocional. Por causa da minha expressão afetiva. Da minha expressão sincera afetiva. É uma situação. Tão brutal. Tão violenta. Só porque você não é permitido se expressar. Porque você não é permitido falar. Porque você não é permitido sentir. E que a sua expressão é podada. Em todos os sentidos. Não só na expressão dos próprios sentimentos. Quanto na própria expressão das conversas. Como é que você vai ter uma amizade assim? Foi a mesma situação. Então a preponderância foi sobre o ideal. Você tem que ser o meu animal de estimação. Tem que seguir as minhas regras. Se você quebrar as minhas regras. Eu te machuco. Entendeu? Isso é invisível. E não. Não vou ficar numa situação dessa. Isso é um relacionamento abusivo. Então não dá. Eu tive vários relacionamentos assim. Amigos. Que são. Outra idade amigo. Que para de conversar comigo. Porque. Porque não acha divertido conversas com debates muito amplos. Ou que fica incomodado. Por eu ficar tirando as coisas da zona de conforto e tal. Então. Tem muito disso. Sabe? É uma defesa do ideal. Sobre o humano. O humano é negativo. O humano é secundário. E a diferença é secundário. A diferença não é aceita. Então tem tudo isso. Você é. Socialmente inadequado. Eu sou um pare. Eu sou socialmente inadequado. Mas eu estou fazendo essa CP. Essa CP mais. Para falar que. Isso é muito constante. Em todos os lugares. Quando eu consigo achar um lugar. Onde eu possa ser o mesmo. Eu fico muito feliz. Quando eu acho uma pessoa. Em que eu possa ser o mesmo. Junto a ela. Do lado dela. E que ela consiga ser ela mesma. Ao meu lado. Eu fico muito feliz. Até que tenha amigos assim. Tipo. Até alunos. Às vezes com conversa. E tem umas opiniões extremamente antimorais. Eu olho para ele. Olha. Tudo bem. Tenha sua opinião. Só toma cuidado. Porque se você cai em outros lugares. As pessoas vão falar. Isso, isso, isso. Eu dou já umas dicas. Porque as pessoas são. Terríveis né. Você vai ser excluído. Agredido e tal. Mas comigo. Pode falar do jeito que você quiser falar. Você pode falar que você é nazista. Que você é de direita. Que você. É. Não liga para a vida. Que você. Quer se suicidar. O que você quiser falar. Eu vou conversar com você. De igual para igual. Olhando no seu olho. Logicamente que nem. Não é perfeito. Eu posso cometer erros. Eu posso cometer. É. Impor a minha moralidade. Impor o meu ponto de vista. Mesmo sem querer. Acontece. Agora. Eu vou conversar de igual para igual. Eu não vou pegar leve. Porque se pegar leve. Eu não sei sincero consigo mesmo. Embora seja muito. Isso é uma coisa minha. É. Adaptável. A conversa das pessoas. Eu converso com cada pessoa. Professor. Aluno. Idades diversas. Roteiros de situação física. Não. Social diversa. Histórica diversa. Sempre tive uma facilidade muito grande. Para interagir com pessoas. Em diálogos. Small talk né. De conversa. Papo furado né. E horas e horas. Falando com qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de cultura. Eu consigo fazer isso. Porque eu não tenho essas barreiras. Eu não fico julgando. Eu não fico agredindo as pessoas. De vez em quando eu agrido para afastar. Porque eu não quero ficar perto das pessoas. Porque as pessoas me sufocam às vezes. Aí é uma falta de caráter minha. E eu não gosto de ficar conversando muito também. Que isso me deixa. Estressado. Porque. Se eu for conversar. Eu vou ter que ser eu mesmo. Se eu for eu mesmo. Eu vou agredir a pessoa. Só porque eu vou ter que expressar a minha opinião. Quebrando a opinião da pessoa. Isso gera uma bola de neve de debate. E debate é infinito. E gera atrito. Em cima de atrito. E tem que ter muita maturidade. Para lidar com esse tipo de conversa. Sem que a relação entre em desgaste. Então sempre que eu vejo. Que o negócio está. Virando a bola de neve. E acabo perdendo a amizade. Porque a pessoa começa. Não que eu seja chato. Mas eu sou chato. E eu sou bom em argumento. Eu sou bom em manter a debate infinitamente. E eu não perco. Porque. Um vício de. Habilidade de retórica. E eu sou bom nisso. E eu vou infinitamente. Até o infinito além. E eu paro. Eu paro conversas. Eu não começo conversas. Eu não me insiro em coisas complexas. Porque eu tenho que ser sempre. Aquele cara. Ficar passando pano quente. Tapendo as costas. Porque se eu for levar a sério. Eu vou destruir. A harmonia da situação. A harmonia da amizade. A harmonia da relação. E é por isso também. Que eu não entro em debate. E eu não fico falando muito. Porque é estressante. E as pessoas são simples. Elas querem respostas. E eu também acabo me perdendo. Porque eu sou levado pelas emoções. E eu me deixo levar. Pelo discurso. Pela argumentação. E é difícil de se encontrar. Uma zona. Estabilidade. Quando isso acontece. Isso aconteceu. Por incrível que pareça. Uma consulta médica. Eu fiquei lá. Um bom tempo. Reflaçando todo o meu prognóstico médico. Com o médico. E tive umas conversas ótimas. Enquanto isso. Foi muito divertido. Foi conversa de senso comum. Mas ao mesmo tempo. Profundas. Mas foi uma ótima conversa. Uma das melhores. Uma das melhores conversas que eu tive. Em muito tempo. Falando sobre as coisas. Expressando sobre as nossas ansiedades. As angústias. Com o médico. Eu quebrei completamente a barreira de paciente médico. A gente virou quase que amigo ali. A gente não trocou contato. Não vai manter contato. Ele é uma pessoa que vai ser. Vai sumir na minha existência. Nunca mais vou ver ele provavelmente. Porque ele é um residente. Eles ficam trocando de residente a cada turno. Então ele é uma pessoa que vai sumir no mundo. Trabalhar. Eu também vou sumir na minha vida. E ir embora. Então não vou ter contato mais. Mas foi uma amizade sincera. Durante uma consulta inteira. Uma ótima conversa. Uma ótima conversa. Muito esclarecedora. Muito sincera mesmo. Muito humana. E foi uma conexão. Foi uma grande conexão. Aconteceu na consulta. Então. Para além do prognóstico. Do debate da saúde. E tal. Então. Acabou pondo esse ponto. Para um paralelo. Para fazer um contraste. Com. Com o fato de. É muito fácil. Eu. Entrar num debate. E. Eu sou bom em quebrar. Verdades. Eu sou bom em quebrar. Padrões de lógica. Padrões de razão. Em conversa. E nos vídeos aqui nem tanto. Porque os vídeos são muito. Mono. Falados. Muito. Enfim. Eu falando com ninguém. Mas. Eu sou terrível em conversas. Eu sou muito melhor. Em debate. Meus amigos sabem disso. No mano a mano. Eu sou. Insustentável. É. Intragável. Chamado de caos. Chamado de. Irritante. Porque eu sou. Muito irritante. A. Explosão mental. Meu brainstorm. Em debates. Diretos. Tem muita idiosincrasia. Coisas que são só. Argumentadas pela metade. Mal elaboradas. Mas. Quando eu pego no tranco. Quando eu estou inspirado. Meu Deus do céu. Sai da frente. É foda. É. Mais ou menos isso. Então. Essa foi a. OCP. É. A preponderância do ideal. Sobre o humano. Que é muito constante. No meu cotidiano. Na minha vida. Sempre foi. Desde sempre. Eu. E alguns exemplos. De experiências. Que eu passei. De preponderância. Sobre. Exclusão da minha vida. Exclusão da minha identidade. Ou da minha singularidade. É. É. Em defesa. De um ideal. Muitas vezes ilusório. Muitas vezes. É. Mecânico. Muitas vezes. Injusto. Moralmente falando. Mas enfim. É. É. Muitas vezes. Asada a pessoa. Porque. Recursos. Pessoas são recursos. Se você. Tem. Mil reais. Joga no lixo. O problema é seu. Entendeu? Você jogou fora. Era uma coisa que você podia. Dialogar. Você podia. Cultivar. É. Podia. Fazer uma relação lucrativa. Onde. As partes. Se entendessem. Se as partes se entendessem. Como com. A palavra. Qual que era? Conciliar. Você tem como conciliar. O conflito. Ambos lucram. Ambos lucram. Porque. Eu lucraria. E a pessoa lucraria. Mas se é inconciliável. Quer dizer que um dos lados é intransigente. Se um dos lados é intransigente. A pergunta. Quem foi intransigente? Em certos casos. Os dois lados. E sim. Eu assumo. Eu sou intransigente em algumas coisas. Mas. É que. Tipo. Tem certos valores. E certas. É. Bases. Iniciais. Que são abandonadas. Perdem o próprio. O próprio sentido. Fazer o que você faz. Então. Tem certas coisas. Que eu não posso abandonar. E se essas coisas. Que eu não posso abandonar. São obrigadas a ser abandonadas. Tem que ter uma cisão. E não ter como ter nenhum tipo de relação. Ou lucro. Com cada um. E é assim que acontece. Então. Tem certos valores. Que são valores pessoais. Eu sei que eu sou um redator. Ou outras coisas também. Medíocre. Sim. Não sou nada brilhante. Eu erro pra cacete. É. Mas. É. A minha diversidade é essa. E a minha diversidade tem uma expressão. Que poderia ser apreciada. Um estilo. Ou. Uma potência. Eu sou muito criativo. É bom ter. Eu do lado. Eu sou um bom suporte. Mas. É. Tenho idiosincrasias. Eu tenho minhas características. Eu sou um indivíduo. Se a minha individualidade não é aceitável. Paciência. A minha expressão não é adequada. E. Tem coisa que não dá pra redar o pé. Porque realmente muda muito o sentimento do negócio. Assim. Tem coisa que você tem que pôr a sua autoridade. Se você não defender certas coisas. Meu filho. Você vira marionete na sociedade. E eu não gosto de ser marionete. Eu não gosto de perder. Ah. Enfim. Eu gosto de contribuir de maneira não hierárquica. Agora. Se a situação está hierárquica desde o início. Se não tem diálogo. Ah. Eu também não vou dialogar tão firmemente. Porque eu sei que. Ou albe. Ou se submete. Ou cai fora. E não tem como argumentar. Então eu caio fora. E a minha vida inteira foi assim. Mas. Logicamente. Que é um cair fora. Por escolha. Mas é um cair fora. Porque a situação está te expulsando. Você foi expulso do lugar. Porque você não é adequado. Porque o ideal. Preponderou. Sobre o humano. E a sua humanidade. Não tem valor. Isso é muito comum. Então. É isso. Pessoas. Obrigado por me virem. Até o próximo vídeo. Logicamente. Isso aqui tudo é debate. Pode ser. Conversado. Entre outras coisas. Mas. É. Porque. O debate é infinito. Mas é isso. Pessoas. Até mais. Falou. Tchau.